Se eu quiser investir em imóveis para ter renda de aluguel, eu terei problemas com trabalho? Não, investimento não é um trabalho. Você pode trabalhar com alguma coisa de property management, isso vai ser um trabalho. Mas você simplesmente comprar uma casa e receber o aluguel dessa casa na sua conta todo mês, ou de repente ter até uma empresa de property management que faça a gestão desses imóveis seus e deposite direto na sua conta, tem várias empresas nesse sentido. Não é considerado trabalho, você vai ter o seu rendimento, vai tirar seu tax ID, vai fazer a sua declaração de taxa, vai pagar seus impostos direitinho, sem caracterizar trabalho. Isso não é trabalho não, trabalho é você realmente colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer. E você simplesmente investir num imóvel, você chega a ter um milhão de dólares no Brasil. Quer trazer para cá comprar cinco imóveis bacanas aí em algum lugar que te dê uma renda e viver dessa renda passiva, isso não é trabalho, não vai te trazer problema nenhum.